Eita, o Xandinho pegou mais uma coisa grande aqui, moçada. Parece que é uma matrinchã. A gente ainda não conseguiu ver. Será que você acertou ela? Acertei a cachorra. Nossa senhora, cara. Devagar. Está tomando linha, moçada. Enrolo, está tomando linha, está tomando linha. Deixa eu tomar, deixa eu tomar. Assim que é bom. Nossa, que briga, velho. Nossa. Calma, calma. Trabalha o peixe, moçada. Aperta a flexão, senão você não vai acabar com a linha. Vai não, não tem problema aqui. Nossa, mas agora tem longe, hein. Quer que eu tire para você? Está louco. Devagar, não aperta a mão, não quebra. Vai quebrar, assim, está muito fechado. Aí. Moçada, que briga, hein, cara. Olha, pegou a cachorra pelo rabo. Pegou a cachorra pelo rabo, rapaz. Vou mostrar para vocês aqui que não acreditam a coisa dessa. Rapaz. Olha só, pegou a cachorra pela... É inacreditável, cara. Vou tentar filmar. Olha isso, rapaz. Cadê o passacoar, hein. Se vira aí que eu estou filmando, hein. Pegou a gente pescando aqui. A cachorra atacando os peixinhos. Olha o que aconteceu com ela. Top, né. Nossa. Eita, beleza. Bate aí, Renan. Valeu, velho. Sobe na bossa aí, Xande. Fica mais top o vídeo. Pegou a cachorra pelo bem, moçada. Filma lá. Vai dar para ver ela no vídeo, Xande. Olha lá. Olha o tamanho da tábua, ó. Renan, pegou a cachorra. Ihuuu. Ihuuu. Aí sim. Ó, pegou na asinha dela. Feio de azar. Deu azar, deu azar. Forte ainda. Aí. 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 Mostra com a bichinha. Pega ela aí. Mostra aí, bacana. Eita, amassada aí. Se deu mal. Ah, não estava filmando. É. Rapaz, não sei. Não sei o que. Pacu. Devagar, que é enorme de grande, cara. Nossa. Tamanho da pacu. Vira para cá. Nossa. Meu Deus, rapaz. Ih, moçada. A garça voando, né? Aí. Moçada. Olha esse pôr do sol. Nossa, pega para mim, né? Tá apelido. Valeu, moçada. Grande abraço. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Tá apelido. Tá apelido. Tá apelido. Tá apelido. Tá apelido. Obrigado.